Olá, no próximo programa Papo de Mãe, a nossa conversa vai ser sobre deixar os filhos crescerem. Seu filho já poderia fazer várias coisas sozinho, mas ainda é tratado como um bebezão. Então seria legal você assistir. É, se por um lado hoje em dia temos aquele risco de adultização precoce das crianças, por outro lado ainda existe a situação oposta, aquela dos pais que ficam esticando demais a bebezice dos filhos. E chega um momento em que a criança precisa aprender a ser independente, criar responsabilidades. Não dá para ter sempre alguém fazendo tudo por ela. É, na TV Brasil tem programação de qualidade. Até lá.